Se você está procurando um sobrado de rua com fino acabamento e uma ótima localização, eu quero te mostrar esse, que é a melhor opção aqui no bairro da Patriarca. Um sobrado de rua com três dormitórios, sendo uma suíte. Legenda Adriana Zanotto Sem contar essa incrível era gourmet que você tem para receber os seus amigos e a sua família. Legenda Adriana Zanotto